É o Dan Lelys e o JK É o DJ mortal Jelzin Kajin Dan Lelys Chama! Babucinha tá pegando fogo Hoje é dia de ficar louco Eu já vi que ela tá de olho A bebê tá querendo de novo No paredão ela joga o bundão De copo na mão ela tá na maldade Balança, balança jogando na potra Ela não quer amor, ela quer sacanagem No paredão ela joga o bundão De copo na mão ela tá na maldade Balança, balança jogando na potra Ela não quer amor, ela quer sacanagem É Vuku Vuku bota bota Uíscu gelo e Red Bull Balançando a latinha com gostinho de babalo É Vuku Vuku bota bota Uísscu gelo e Red Bull Balançando a latinha com gostinho de babalo É Vuku Vuku bota bota Uísscu gelo e Red Bull Balançando a latinha com um coxinho de barba louco Ela joga o bundão, ela quer sacanagem Ela joga o bundão, vai, só quer fazer homenagem Essa vocês vão ouvir lá em Marte, viu? Fugue é sangue DJ Nostal Bacucinha tá pegando fogo Hoje é dia de ficar louco Eu já vi que ela tá de olho A bebê tá querendo de novo No paredão ela joga o bundão De copo na mão, ela tá na maldade Balança, balança, jogando a potranca Ela não quer amor, ela quer sacanagem No paredão ela joga o bundão De copo na mão, ela tá na maldade Balança, balança, jogando a potranca Ela não quer amor, ela quer sacanagem É Vucu, Vucu, bota, bota Whisky, gelo e Red Bull Balançando a latinha com um coxinho de barba louco É Vucu, Vucu, bota, bota Whisky, gelo e Red Bull Balançando a latinha com um coxinho de barba louco É Vucu, Vucu, bota, bota Whisky, gelo e Red Bull Balançando a latinha com um coxinho de barba louco Ela não quer amor, ela quer sacanagem Ela não quer amor, só quer fazer homenagem É o Dan Lelis e o JK O DJ Mortão Jocinho, Cajinho Dan Lelis, chama!